E aí, galerinha! Beleza? JTN aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez, eu tô tendo isso aqui pra vocês, um sorteio de um intro, sim, galera, um intro 3D aí, beleza, pra vocês. Quem vai criar é um amigo meu aí, que tá no canal dele na descrição, beleza? Bom, pessoal, os requisitos pra vocês participarem dessa intro são as regras, quer dizer, né? Bom, primeiramente, você tem que se inscrever no meu canal, tá? Segundo, você tem que se inscrever no canal do Criador da Info, pra dar aquela força, beleza? Terceiro, você curte nossa fanpage. E quarto, seguir no Twitter, beleza, pessoal? Vocês têm que fazer essas coisas pra poderem participar. Caso eu não tenha o Twitter, segue no Instagram, algo assim, ou então só curte a sua fanpage, beleza? Mas, caso você tenha o Twitter, você tem que seguir no Twitter, beleza, pessoal? Então, galera, devolve o seguinte, eu tenho que fazer esses procedimentos, vocês vão entrar no link que tá na descrição. E vou clicar em quero participar e vocês já vão estar participando do sorteio, beleza? O sorteio será realizado, vai sair ao resultado dia 14, beleza? Ou seja, daqui a sete dias no próximo sábado. E o ganhador aí, eu entrarei em contato e pegarem o nome que ele quer colocar na intro. E mandarei aí o cara pra colocar, fazer a intro, beleza? Então, galera, já deixa seu like no vídeo pra dar aquela força, pra mandar pra todo mundo, beleza? E é nóis, galera. Se inscreve no nosso produto, deixa nos comentários nas redes sociais, segue no Twitter em Instagram e compartilha na sua fanpage. Falou!